Música Amarela, essa é o... Esse é o símbolo da TV aparecida, da TV da Basílica. Não é da TV da cidade, é da TV da Basílica. E eles estão sendo hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Música E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Música Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando. Porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir benção. Música Música Música